Sempre tem uma novidade aqui na Leão Distribuidora, o rei da construção. É forro em PVC, revestimento pra você colocar na sua parede, no seu teto. Tem umidade na sua casa? Ah, quer deixar ela bonita antes do Natal? Dá tempo aqui na Leão Distribuidora. Dá tempo. E com novidade, hein? Opa, sempre tem. Vamos lá. Tipo madeira. Olha aí, lindo, né? Olha que lindo. Que bacana, gente. Tipo envelhecido. Olha aí. Fresquinho, acabou de sair do forno, hein? Tem várias tonalidades. Esse aqui já é com brilho. Já é com brilho lindo. E ainda tem mais promoção, hein? Do que nós já temos em linha. É, eles são fabricantes. Você, ó, é lojista, arquiteto, vale a pena. Vale. Vamos lá. Forro cerejeira. Placas de 4 metros. 18,50 cada placa. Tá. Temos mais. Forro jatobá. Barras de 4 metros. 19,50 cada placa, hein? Imperdível, hein? E é muito prática a instalação. Não tem sujeira. Então, dá tempo de você deixar a sua casa bonita antes do Natal. Até 12 parcelas. Endereço e também WhatsApp aí na tela. Você não pode perder tempo. Falei pra Leão. O rei da construção. O rei da construção. Uau!